Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite, não interessa, não interessa... Fala galera, beleza? Eu sou o Robert, estou aqui com o Welbert, nos dois canais da Headzone. Hoje estamos começando um quadro que acredita ser novo aqui pra gente, que até então a gente faz streams, tem campeonatos, sobre gameplays, porém hoje vamos começar falando sobre equipamentos. O que visamos nesses vídeos que vamos começar a fazer? Visamos mostrar as melhores compras, como o gosto e o bolso irão adequar-se a você, invocador. Sua palavra aí, meu amigo. É isso aí, né? Pra hoje, esse vídeo vai ser sobre teclados. Aqui temos três teclados em questão. Temos o teclado Devastator da Cooler Master da linha CM Storm. Temos o teclado Fortrek, qual o modelo dele, Robert? Fortrek MK602. MK602. E aqui temos o monstrão Kuger 700K. Vamos começar sobre o teclado da Cooler Master. O teclado da Cooler Master, aqui a gente vê que ele está desligado, né? Mas já posso adiantar. Esse teclado da Cooler Master, ele quase tem um pouco de uma pegada de um teclado mecânico, porém de membrana. Mas eu digo, com a pegada de um teclado mecânico, pelo espaçamento das teclas serem altas, serem bem fáceis de tu teclar. Ele tem iluminação toda pra tu jogar à noite e dar aquela fidada na madruga. Esse teclado aqui, ele vem num kit junto com o mouse. Ele só vende de kit. Ele vende, é o kit Devastator. Esse teclado, ele tá saindo em média, o kit do teclado e o mouse tá saindo uns 150 reais. É um kit muito bom, utilizei já ele por muito tempo. É um teclado que não deixa a desejar em hora alguma, não te dá. É um teclado normal. E agora vamos passar pro teclado da Fortrek. Bom, aqui temos um teclado Fortrek MK602. Dos teclados aqui do vídeo de hoje, é o teclado mais barato, levando em consideração que também ele não é um teclado voltado pra gamer, é um teclado comum, que você pode utilizar pra jogar. É um teclado normal. Ele tem uma configuração muito boa em questão de multimídia aqui, pra quem gosta de jogar, ouvindo uma música, alguma coisa assim. O detalhe pra Fortrek, ela tem fabricação nacional, é um teclado de muita procedência. E é isso aí, é o que tem pra se falar sobre esse teclado aqui. Agora vamos partir aqui pra estrelinha do vídeo. Que isso, cara? A estrela do vídeo, pô. Não é esse Shinigami aí, velho. Ah, não? Pô, porque eu pensei que era um monstrão, pô. Pois é, mano. A estrela do vídeo tá aqui, com o GAM700K, sem chegado aqui na nossa casa. Vamos dar brilho aqui, já... Não vou dizer que é um unboxing, porque eu não aguentei a expectativa e joguei com ele. Porém, coloquei aqui na caixa de novo, pra galera saber como que... É, velho. Vamos abrir aqui. A caixa dele, cara, é bem grande. De longe, tu já percebe que ali dentro tem um produto espetacular, caralho. Olha o tamanho da caixa dessa porra. Ele vem muito embalado, muito bem protegido, o teclado. Vamos tirar ele aqui. O teclado, ele vem com um apoio aqui pro curso, pras mãos, né? E o detalhe, ele vem com uma alufada emborrachada, cara. Pra tu colocar, se tu trabalha em escritório e quer utilizar ele pra isso, pode colocar aqui, desse lado. Ele encaixa, é uma alufada magnética. Magnética. Tu... Pode ficar aqui nos números, né? Onde tu pode utilizar mais. E pra gente que joga, né, cara? Vem aqui no QWR, pra dar aquelas úteis com maior conforto, podemos dizer assim. Pra dar aqui embaixo, vem os padrões de apoio, né? Pra deixar mais alto. É importante ressaltar que esse aqui é um teclado mecânico. O switch desse teclado é o azul. Sim. Um dos switches que faz mais barulho nesses teclados mecânicos. Porém... Muita gente não gosta desse switch azul. A Red é aquela tecla direcionada mais pra... A galera que quer fazer o pulo rápido mesmo, não quer utilizar tipo... Que nem um maluco aqui o teclado. Que é uma tecla mais macia, mais baixa. Ela não tem bump, ela não tem aquela sensação tátil mesmo da tecla mecânica. Ela é bem mais rápida. É um teclado mais rápido. O brown é o que fica entre o azul e o vermelho. Não, o brown é aquele... O brown é o que fica entre o... Aquele tanto lá. O piadinha foi boa, né? Aí caiu com o cara do bigode, né? O bigode não, o brown. Então, o brown é... É o que fica entre as duas. Ele nem é rápido demais, não é tão macio, mas também não é que nem esse azul. Porém, cara... Quando eu fui lançar esse teclado mecânico aqui, pra mim é... Eu já tive que lançar esse azul, porque... Pra muitos, a tecla azul, ela pode ser valenta, pode ser chata, mas... Sinceramente, isso aqui, cara... Isso aqui é... É sexo, cara. É sexo. É sexo. Tem que ser sexual essa porra. Então... As teclas deles são azuis, se eu tirar uma aqui pra mostrar... Enfim, sim, elas... Tu pode tirar elas e colocar de volta. Isso aqui, mas... Cidade veio no vídeo. A teclinha azul. Um grande detalhe... Esse teclado é bem mais caro do que os outros. Ele tá saindo na média de R$1.000 a R$1.200, porém, tem muitas vantagens. Podemos dizer que é um dos... Entre os teclados mecânicos de alta performance, ele é o que tem o melhor custo-benefício. Tanto que, se tu for procurar numa loja online, tu não vai encontrar ele tão facilmente. Não encontra. Sempre que tu vai chegar na loja e vai estar esgotado. Sendo que, se tu for procurar teclados como Black Widow ou teclados da Allzone, que são vendidos também, tu vai achar direto, cara. O fato que faz elevar o custo de um teclado mecânico ou não é o seguinte. Quando se trata de teclado de membrana, tu vai iluminar um teclado de membrana pelo fato de ele ser uma membrana. Ele é uma iluminação única. Ele ilumina já o teclado todo. Uma iluminação... Um sistema de iluminação não vai todo o teclado, já fica todo iluminado. O mecânico, não. As teclas são inseridas aqui numa chapa de aço nesse teclado e todo o sistema dela é único. Tem um LED individual para cada iluminação de cada teclado. Sim, é um LED para cada teclado. E o que mais podemos falar sobre ele é que esse teclado tem três perfis de macro. Tu pode programar o macro no meio do jogo. Tu tá aqui, por exemplo, jogando de Alistar e tu quer programar o macro dele, do combo do... Cabeçada pulverizada. Sim, cabeçada pulverizada. Tu já segura aqui e coloca perto aqui nessa tecla e depois tu dá a sequência que tu quer do teu macro. Aí tu pá, dá o OK. Esse é o teu macro. Já tá configurado. Depois na próxima, pá. Quando a galera tava perguntando, depois tu fala, esse teclado vai jogar só, velho. Dependendo da situação, não joga só essa porra, velho. Ele tem aqui uma tecla de W aqui na função de Windows, na tecla de Windows, pra tu não corrigir de minimizar. Quando tu ligasse, se a gente ligasse ele aqui, todas as teclas são iluminadas. Tu pode escolher quais teclas tu quer iluminada pelo próprio soft da Koga. Os teclados mecânicos, eles garantem de 50 milhões a 60 milhões de cliques em cada tecla. Algum switch garante até 70 milhões de teclados. Tipo, o Black, que é o mais robusto, né, o mais... É um dos primeiros que saiu, ele já garante bem mais. E o que acontece? Colocando em números práticos, se tu tem um teclado de membrana como esse, que é muito boa qualidade, de muita boa qualidade da SamStorm. Esse daqui, em questão, ele já tem quase dois anos de uso, tá em perfeito estado ainda, totalmente útil, utilizável, tá tranquilo. E o que, já tem quase dois anos, né? E é um milhão de tecladas, né? De cliques. Colocando números práticos. 50 vezes mais, 100 anos. É, aí, o porquê do preço alto de um teclado mecânico. Tu compra um teclado mecânico agora, meu, passa. Vai passar pro teu neto, né? Meu neto, esse teclado aqui, foi que eu saí do bronze. Esse teclado aqui... Em meados de 2040. Ele sabe. Demorou um pouco, sai do problema, moleque. Vai demorar, vai demorar. Então, galera, esse foi o nosso review sobre o teclado. Esperem mais vídeos sobre outros produtos. Pode não ser teclado, mas a gente vai voltar a falar de teclado, sim. Porém, não, agora o nosso palco vai ser agora em mouse e headset, mousepad. Mouse, mousepad, headset, que é pra completar aquele bit game. Porque você, no computador, tem que ter um de acessórios, né? Beleza? Então, inscreva-se no canal. Dá o like no vídeo. No canal Redzé Laxos. No canal do Wells Gamer. E depois tem que botar Redzé Wells no nosso canal. Deixa lá o Wells, tá lá. E é isso aí, galera. Valeu, obrigado por assistir o vídeo. Valeu. E, pô, não tava gravando, não, ó.